Antes de ler o texto, registrar a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor nosso Deus depois de um tempo de férias, depois de ser submetido a um pequeno procedimento como um chegado tem dito aí que foi uma plástica, não foi plástica, foi uma correção de hérnia umbilical essa beleza sim é que Deus tem cuidado de mim via a dona Patrícia então não acreditem nele não e Deus tem cuidado de nós, restaurado a nossa sorte e retomar portanto as atividades pastorais do domingo nesse domingo, acolhendo aqui o Coral It, o que nos traz muita alegria e tendo esse tempo para adorar o Senhor nosso Deus é algo muito precioso e com a sua Bíblia aberta, assentado, como você se encontra eu convido a que você me acompanhe nessa leitura nós faremos a leitura de todo o texto o texto já é abençoador por si só, então nós vamos lê-lo diz assim o texto o rei Nabucodonosor as pessoas, eu estou lendo uma outra versão atualizada essa mais recente da sociedade bíblica então pode ser que uma palavra ou outra mas você não vai ficar em nenhum prejuízo o rei Nabucodonosor as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra que a paz lhe seja multiplicada pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas o seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração eu Nabucodonosor estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram por isso expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os peiticeiros eu lhes contei o sonho mas eles não puderam me revelar a sua interpretação por fim apresentou-se Daniel que é chamado de Belsassá em honra ao nome do meu Deus ele tem o espírito do Deus ou dos santos deuses eu lhe contei o sonho, dizendo Belsassá chefe dos magos eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era enorme a árvore cresceu e se tornou forte de maneira que a sua altura chegou até os céus ela podia ser vista desde os confins da terra a sua folhagem era bela o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres vivos se alimentavam dela no meu sonho quando eu estava na minha cama vi um vigilante um santo que descia do céu gritando em alta voz derrubem a árvore cortem os seus ramos arranquem as folhas e espalhem os seus frutos espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos mas o toco com as raízes deixe na terra amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio a erva do campo que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano e lhe seja dado um coração de animal e passem sobre ele sete tempos essa sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem é por mandato dos santos para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens este foi o sonho que eu tive ó rei Nabucodonosor você Belsassar diga a interpretação porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação mas eu sei que você pode porque você tem os espíritos dos santos deuses então então Daniel cujo nome era Belsassar ficou perplexo por algum tempo os seus pensamentos o perturbaram então o rei lhe disse Belsassar não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem Belsassar respondeu meu senhor quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos a árvore que o senhor viu que cresceu e se tornou forte cuja altura chegou até os céus que foi vista por toda a terra cuja folhagem era bela cujo fruto era abundante na qual havia sustento para todos debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada aquela árvore é o senhor ó rei que cresceu e veio a ser forte a sua grandeza ó rei cresceu e chega até o céu e o seu domínio se estende até a extremidade da terra quanto ao vigilante ou o santo que o rei viu que descia do céu e que dizia cortem e derrubem a árvore mas deixe o toco com as suas raízes na terra amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio a erva do campo que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens até que passem sobre eles sete tempos esta é a interpretação ó rei e este é o decreto do altíssimo que virá contra o meu senhor o rei o senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens o senhor porém o senhor melhor dizendo o senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu e passarão sete tempos até que o senhor ó rei reconheça que o altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer quanto ao que foi dito que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes isto significa que o seu reino voltará a ser seu depois que o senhor tiver reconhecido que o céu domina portanto ó rei aceite o meu conselho abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres assim talvez a sua tranquilidade se prolongue tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor passado doze meses quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia o rei disse não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade enquanto o rei ainda falava veio uma voz do céu que disse a você rei Nabucodonosor se anuncia o seguinte este reino lhe foi tirado você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens você comerá capim como os bois e passarão sete tempos até que você reconheça que o altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento então eu bendice o altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração todos os moradores da terra são considerados como nada e o altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz nesse tempo recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior agora eu Nabucodonosor louvo engrandeço glorifico o rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos ele tem poder para humilhar os orgulhosos e a igreja diga amém o orgulhoso foi vencido é o tema da nossa mensagem eu penso que já aconteceu com você de você ouvir uma pessoa pronunciar palavras lindas belas com uma construção que revela a maestria e isso arranca da nossa alma uma exclamação uau que demais lindo dá vontade de ficar de pé e aplaudir por algum tempo de tanta beleza que há naquelas palavras que foram pronunciadas mas depois pode acontecer e tem acontecido que você olha para aquela mesma pessoa que você teve vontade de aplaudir o que ela disse e você percebe que não há coerência entre o que ela disse e o estilo de vida que ela tem não conseguiu se fazer o matrimônio entre as palavras que foram pronunciadas e as atitudes e o modo como ela procede no seu dia a dia esse rei meus irmãos que nós temos aqui a última narrativa sobre ele sobre o seu governo no livro do profeta daniel ele lá no capítulo 2 ele já tinha pronunciado palavras lindas quando então a daniel interpretou o seu primeiro sonho sobre aquela grande estátua as palavras estão registradas no capítulo 2 no versículo de número 47 quando o rei disse a daniel certamente o deus de vocês o deus que vocês adoram é o deus dos deuses o senhor dos senhores é ele quem revela os mistérios pois você foi capaz de revelar este mistério veja o que esse homem disse no momento quando você chega no capítulo 3 lá está ele novamente quando deus dá um grande livramento aos seus servos protegendo-os na fornalha ardente você novamente vai perceber que aquilo que ele presenciou que ele viu arranca da sua alma palavras lindas que estão registradas no capítulo 3 versículo 28 Nabucodonosor disse bendito seja o deus de Sadraque Mesaque e Abidnego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um deus que não era o deus deles portanto faça um decreto ordenando que todo povo nação língua que disser ou que blasfemar contra o deus de Sadraque Mesaque Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas porque não há outro deus que possa livrar como deus deles mas entretanto este homem homem que disse palavras belíssimas que verbalizou essas verdades são verdades essas coisas que ele disse mas essas verdades não faziam parte da sua vida ele pronunciou e aqui está o registro da palavra de deus mas ele jamais até o presente momento havia se rendido diante de deus para confessar que o deus de Sadraque Mesaque Abidnego de Daniel era o seu deus é o deus deles ele livra ele revela mistérios mas ele não é o meu deus e por isso mesmo ele vive do modo como ele acha correto e por isso mesmo ele vive achando que ele é senhor da história e por isso mesmo ele não se curva diante deus não se humilha diante do senhor mas aqui meus irmãos nesse texto que nós lemos Deus o dobrou Deus o fez se curvar diante dele Deus o fez reconhecer que só há um senhor da história que só há um rei que deve ser adorado e ninguém tem o direito de usurpar a glória dele pelo contrário todos os homens deve tributar glória ao seu santo e glorioso nome nós temos aqui nesse texto portanto no capítulo de número 4 que este homem é como se pegasse aquilo que deveria estar no final da narrativa e ele introduz logo no início para tornar-se uma carta circular no seu império do seu governo ele então faz o registro ou Daniel faz o registro das suas palavras e da sua decisão e você vai perceber que esse homem agora se torna um arauto de Deus um mensageiro de Deus ele que vivia orgulhosamente do seu próprio modo que não prestava contas a Deus agora se torna um mensageiro de Deus no seu império para todas as pessoas que estavam debaixo do seu governo ele tem um testemunho público e que precisa circular por todo o seu vasto império todos os homens precisam ser notificados acerca destas verdades e o que nós vamos perceber que nesta mensagem gloriosa de Daniel nessa carta circular do rei é que em primeiro lugar esta mensagem não reconhece limites aliás a mensagem do evangelho é assim mesmo ela não reconhece limites ela não tem barreiras você vai perceber que a mensagem está escrito no texto que a mensagem era para aqueles que habitam em toda a terra a mensagem do evangelho não reconhece barreiras ela é para toda a terra você vai perceber ainda que essa mensagem não possui restrições ela é dirigida a todos os indivíduos homens e mulheres crianças e adultos todas as pessoas príncipes sábios todas as pessoas que faziam parte que estava sob a égide do governo de Nabucodonosor precisavam ouvir essa verdade por meio dessa carta circular e qual é o teor dessa carta meus irmãos três coisas três coisas esse rei quer que todas as pessoas saibam primeira delas ele quer que as pessoas saibam acerca dos feitos do senhor está escrito no texto de número do versículo 2 pareceu-me bem tornar conhecidos sinais as maravilhas que Deus o altíssimo tem feito para comigo ele conta isso se torna um testemunho para todas as pessoas segunda coisa ele quer que as pessoas saibam acerca do reino de Deus como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas o seu reino é um reino eterno ele quer que as pessoas saibam que Deus é quem tem o controle absoluto Deus é que é verdadeiramente soberano o governo do mundo é do senhor está escrito e o seu domínio se estende de geração em geração louvado seja o senhor nosso Deus meus irmãos como foi importante para aqueles nossos irmãos da antiga dispensação que estavam exilados no cativeiro babilônico por vontade de Deus ouvi por meio desse tirano que foi instrumento de Deus para levá-los para a Babilônia de que verdadeiramente não é Nabucodonosor que está no controle da história é Deus que está governando como essa mensagem é alentadora para os nossos corações diante das tragédias da vida irmãos e como nós temos visto contemplado tragédia nesses últimos dias no nosso país as vezes nós não verbalizamos mas as vezes dá vontade de elaborar a pergunta será que Deus governa mesmo será que diante dessas desgraças que tem acontecido onde está Deus quem sabe as mães tem perguntado quem sabe os pais tem perguntado onde está Deus e meu filho que foi soterrado e meu filho que foi queimado que teve o sonho interrompido será que Deus está no controle mesmo está meus irmãos o seu reino é eterno o seu reino o seu governo é absoluto pode descansar no Senhor pode descansar no Senhor e o cerne meus irmãos para entender essa narrativa se encontra nos versículos 17 versículo 25 e versículo 32 você já leu mas eu chamo a sua atenção novamente para esse texto porque aqui está o cerne da narrativa de Daniel em que Deus vai dobrar este homem em que Deus vai fazer este homem orgulhoso curvar-se diante da sua glória e fazer com que os seus olhos sejam erguidos aos céus e reconheça que existe o rei do universo note a expressão no versículo 17 quando diz assim para que os que vivem saibam que o altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens ele dá este reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens versículo 25 novamente o texto diz assim lá no finalzinho diz assim até que o senhor ó rei reconheça que o altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer versículo 32 está escrito assim até que você reconheça que o altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer a quem ele quer a essência da teologia do profeta Daniel é a teologia do reino é mostrar a antítesis que existe entre a teologia do reino eterno de Deus e do reino temporal dos homens do reino humano versus o rei divino ou o reino divino o livro de Daniel a medida que eu vou adentrando a esta escritura profética isso fica ainda mais sólido no meu coração e neste capítulo não é diferente meus irmãos Daniel quer fazer com que os seus irmãos escutem recebam essa mensagem até que você conheça até que você aprenda até que todos os viventes saibam que o altíssimo reina é ele que efetivamente está no controle da história e daí meus irmãos nós temos nesse texto a partir dessa carta circular nós temos essa narrativa que tem dois grandes blocos dois grandes blocos do versículo 4 até o versículo 18 do versículo 19 até o versículo de número 33 e depois ele finaliza com uma doxologia embora a carta circular também seja uma doxologia um louvor a Deus um reconhecimento da grandeza de Deus de adoração ao Senhor nosso Deus e daí nesse primeiro bloco eu queria que você acompanhasse-me destacando algumas coisas que você vai perceber no versículo 4 a condição do rei a condição na qual ele se encontra diz aí o texto eu Nabucodonosor estava o que irmãos? e mais o que? e feliz vocês estão comigo aqui gente? bíblia aberta? celular ligado não para atualizar o facebook não mas para olhar a bíblia está aí? então fica comigo aqui hein? fica comigo aqui em nome de Jesus meus irmãos tem algo que precisa ser tratado no coração do rei e o que precisa ser tratado no coração do rei tem nome este homem precisa mudar a sua mentalidade e precisa mudar também a sua atitude o que rege a sua vida o que domina a sua existência é o pecado do orgulho este homem é um homem extremamente orgulhoso irmãos e ele está numa situação que lhe é confortável nós poderíamos definir que essa condição aqui que o texto diz de tranquilidade e felicidade diz respeito a satisfação de um homem que materialmente está bem e sabe de uma coisa? este homem vive numa espécie de torpor espiritual uma espécie de letargia de coma como que meio anestesiado eu estou bem eu estou feliz eu sou próspero eu tenho poder e sabe meus irmãos embora essas coisas por si mesmas não sejam pecaminosas mas elas podem tornar-se fatores que dificultam a conversão de alguém que dificulta uma pessoa de reconhecer a sua real necessidade de Deus e com os poderosos sobretudo as pessoas que tem poder as pessoas que tem posses as pessoas que fazem conquistas e que estão nessa esfera a horizontal satisfeitas elas tem dificuldade de reconhecer que elas precisam de Deus aquilo parece que blinda elas aquilo parece que acaba anestesiando a elas e elas não param para perceber que elas estão caminhando para a perdição que elas estão debaixo da sentença de Deus eu posso lhe garantir que você certamente conhece pessoas que frequentaram a igreja com vocês e que num determinado momento por conta das conquistas por conta das posses se esfriaram e estão vivendo distante de Deus aquilo que deveria ser uma benção para enaltecer o nome de Deus se tornou um mecanismo de esfriamento conhece pessoas assim claro que isso não é uma regra absoluta há pessoas que Deus promoveram e que elas continuam humildes quebrantadas servas do Senhor mas outras não e elas se tornam insensíveis mas Deus tem os seus instrumentos para acordar essas pessoas e as vezes os instrumentos que Deus usa eles trazem inquietação para o coração é nesse contexto de quietude de conforto que o rei teve um sonho Deus está usando esse sonho portanto para inquietar o coração desse homem tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram o instrumento ou instrumentos que Deus usa às vezes é um instrumento que vai desaguar numa crise pessoal do outro modo essa pessoa não sairia daquela situação daquela condição e daí só este mecanismo de Deus que pode acordar essa pessoa deste sono profundo deixa eu dizer uma coisa para você há transformações há transformações que só acontecem quando determinadas crises chegam algumas pessoas só acabam galgando os degraus espirituais da maturidade cristã quando uma crise avassaladora pessoal se aloja na sua vida e na sua casa e ela então acorda é quando a carreira profissional fracassa estava indo tudo muito bem e você fechou os olhos e você passou a ignorar a Deus e de repente Deus faz com aquela carreira profissional entre em declínio para o seu próprio bem é quando o casamento ou relacionamento matrimonial vira um farrapo que a pessoa acorda e começa a perceber que ela estava andando num caminho alheio a vontade de Deus tinha religiosidade mas não tinha vida com Deus tinha religiosidade mas não tinha intimidade com Deus Deus foi esquecido é quando a pessoa vai ao consultório médico para fazer um exame de rotina e para sua surpresa o médico diz que ela tem apenas seis meses de vida se bem que o tempo está na mão de Deus mas é assim que às vezes as pessoas recebem alguns diagnósticos e ela então é como que sacudida é Deus quebrando o orgulho é Deus removendo as escamas dos olhos é Deus trazendo a você e a mim sensibilidade de novo porque perdemos na jornada da vida nós temos um rei que está tranquilo que está feliz ele não precisa de nada ele não precisa de ninguém e Deus então traz uma crise pessoal para ele não dormir e a pergunta que nós precisamos aqui responder nessa noite é o que tem impedido você de se curvar diante de Deus quais são os instrumentos que por si só não são pecaminosos mas que tem envolvido o seu coração para você se tornar insensível e indiferente ao Senhor Deus o que será que Deus vai ter que usar para acordar você deste coma espiritual será que Deus vai ter que tirar aquilo que você mais ama que você mais estima que você mais valoriza o que Deus vai ter que fazer já que você está ignorando a sua voz o seu sussurro amoroso será que Deus vai ter que gritar em seus ouvidos e daí este homem conta os sonhos para os seus magos seus magos não podem resolver o problema e ele então lembra-se novamente de um moço de um hebreu que noutra ocasião resolveu o enigma de um sonho e ele manda trazer a Daniel ele contra a Daniel contra a Daniel o sonho irmãos e quando nós chegamos no versículo 19 eu imagino a cena a medida que ele vai contando a Daniel no outro sonho Daniel precisou de uma noite para orar com seus irmãos para ter o entendimento do que significava o sonho esse não a medida que ele vai contando a medida que ele vai tecendo e pintando o quadro diante de Daniel eu imagino que Daniel vai ficando com os olhos estatalados as sobrancelhas se ergueram o rei percebe a reação do profeta ele sabe que o profeta está espantado assombrado com aquilo que ele escuta a ponto de o rei fazer uma intervenção e falar não fique inquieto não se perturbe nem com o sonho e nem com a interpretação mas como não ficar e daí irmãos eu percebo uma coisa tão bonita nesse pregador Daniel sabe por que ele é um homem que acaba se condoendo com aquele que tem que ouvir a verdade de Deus e ao mesmo tempo ele tem que ter ousadia para botar o dedo em riste no nariz daquele que tem que ouvir a verdade de Deus ele concilia essas duas coisas ele chega a dizer ao rei o rei que este sonho bem que este sonho podia ser aplicado àqueles que te odeiam eu gostaria que fosse para eles e não para ti é um homem que tem um coração terno é um homem que diz as verdades de Deus que as pessoas precisam ouvir mas com os olhos molhados como eu gostaria rei que essas coisas não se aplicassem ao senhor mas não tem jeito o sonho é interpretado irmãos nós temos aí a interpretação do sonho do capítulo 4 do versículo 20 até o versículo de número 26 e o sonho ele tem como que três blocos três elementos da interpretação ele vai como que pegando as partes do sonho e divide no versículo 20 a 22 ele interpreta o sonho a primeira parte que fala da árvore dos galhos e de tudo quanto compõe a árvore e vai dizer tu és a árvore rei o rei é a árvore cósmica que podia ser vista de longe frondosa que servia para abrigo dos animais e para alimentar os animais a segunda parte a segunda parte rei do santo que você viu desse ser angelical divino trata-se de um decreto de Deus um decreto que é irrevogável vai se cumprir a terceira coisa da interpretação do sonho a rei é boa ainda há esperança o senhor vai ser punido o senhor vai viver com os animais e com animais o senhor vai comer como os animais e com os animais mas quando o senhor queira os olhos aos céus quando o senhor reconhecer que o senhor é o rei o teu reino será restituído ao senhor e aí meus irmãos Daniel ele dá um conselho ao rei dizendo rei arrependa dos seus pecados muda de vida passa a tratar os pobres com justiça o senhor tem sido truculento o senhor tem sido injusto mude quem sabe esse tempo da tranquilidade se prolongue ô irmãos nós aprendemos uma coisa tão bonita com esse aspecto da paciência de Deus com essa misericórdia de Deus essa misericórdia e paciência de Deus que se processa na nossa história na história geral e na história de cada um de nós mas que tem também o seu aspecto escatológico se processa agora nos preserva depois ainda que no caminho a gente tenha que ser disciplinado por Deus ô Deus que Deus grandioso e maravilhoso mas nós chegamos na parte que o tempo da disciplina chegou depois de doze meses irmãos doze meses tudo isso versículo 28 tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor passado doze meses quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia doze meses Deus esticando a sua paciência sobre o rei doze meses Deus esticando o edredom da misericórdia sobre ele dando-lhe uma oportunidade de mudar o rumo da sua vida mas o pecado do orgulho ele em algum momento ele vai florescer o pecado do orgulho irmãos ele fica num lugar escondidinho que nós chamamos de coração ele fica lá no porão ele é como uma semente no momento em algum momento da sua história ele virá tona e ficará evidente quem nós somos e como nós nos portamos diante de Deus porque de repente este homem que está passeando vislumbrado com as suas conquistas as suas construções arquitetônicas dizem que o jardim que esse homem construiu para sua esposa que era de uma outra região era um jardim elevado conhecido como a sétima maravilha do mundo antigo ele está passeando e ele vislumbra tudo aquilo no seu jardim as suas conquistas e de repente ele diz para si mesmo numa pergunta eu edifiquei meu grandioso poder minha majestade olha os pronomes que ele usa e com isso fica evidente quem ele é e o que ele pensa de si mesmo e como ele vê Deus ele não vê Deus da história ele não reconhece que as suas conquistas são resultados da ação de Deus na sua vida eu fiz meu poder minha majestade eu quando você estiver enaltecendo alguma coisa que faz pai da sua vida cuidado porque pode ser orgulho minha família meus filhos qual faculdade que você tentou passar essa aí mas só tinha era uma vaga por 10 a minha era 50 eu passei você não passou eu eu porque a boca fala do que o coração está cheio é uma questão de tempo você já viu filho de autoridade que as vezes é apanhado pelas autoridades aí e que numa blitz aí de repente ele aborda já viu esse tipo de reportagem aí o cara fala assim você sabe de quem eu sou filho orgulhoso prepotente e daí você sabe quem eu sou este homem é orgulhoso mas o tempo da disciplina chegou e o propósito da disciplina é vencê-lo é abater o seu orgulho sabe por que irmãos tem pessoas que apenas com um conselho são corrigidas há pessoas que vão ao encontro de um presbítero de uma pessoa madura na fé na igreja ou no gabinete pastoral e uma questão de uma hora de conversa pastoral um conselho bíblico pastoral a questão é resolvida outras pessoas não só mediante o chicote da disciplina de Deus não tem conselho pastoral não tem conversa do conselho não tem conselho de uma irmã que anda com Deus ele não acolhe ele ignora e aí Deus precisa usar disciplina o chicote o rei vai ser disciplinado severamente o seu coração vai ser trocado ele vai passar por um transplante Deus vai tirar o coração de humano de homem e vai colocar nele um coração de animal e a partir de então ele vai viver com os animais e como animais ele vai comer não como bois mas vai comer também com os bois ele vai sofrer de uma doença que é o juízo de Deus um tipo de demência que vai fazer com que ele pense que é um boi Deus está fazendo ele andar de quarto Deus está fazendo ele comer capim para ele reconhecer que só há um rei ele está sendo rebaixado de posto ele que era senhor daquela história que era o governante mais importante agora vai viver como um animal como tem gente que ignora os sinais de Deus como tem gente que não dá atenção para as coisas que Deus está falando para as coisas que Deus está fazendo ele terá ainda a aparência de ser humano mas vai aos poucos se transformando a ponto de a sua aparência se tornar bem semelhante a de animal sete tempos alguns pensam que talvez tratasse de sete semanas ou de sete meses João Calvino entende que trata-se de sete anos e muitos teólogos muitos outros teólogos entendem dessa mesma forma sete anos unhas grandes sujas cabelos desgrenhados fedido imundo um trapo que é retirado do meio dos homens para viver no meio dos animais e sabe o que eu acho magnífico nesse texto irmãos é que para muitos Deus tem um até um até até que reconheças Deus diz para Nabucodonosor qual é o até de Deus para a sua vida qual é o tempo de Deus para a sua vida qual é o propósito de Deus com o até seria talvez até que você aprenda quem sabe o que você está passando é um até até que você saiba quem sabe que o até de Deus é até que você tome uma decisão de romper com determinados relacionamentos que não agradam o Senhor nosso Deus quem sabe que o até de Deus é o até que você se arrependa dos teus pecados quem sabe que o até de Deus é até que você aprenda a confiar inteiramente em Deus quem sabe que o até de Deus é até que você creia no Senhor Jesus quem sabe que o até de Deus é até que você se torne um marido melhor para sua esposa quem sabe que o até de Deus é até que você se torne uma mulher quebrantada no seu relacionamento conjugal quem sabe que o até de Deus é até que você se torne um pai compassivo generoso, amoroso quem sabe que o até de Deus para você filho, é até que você se arrependa, se torne um filho obediente, que passe a honrar os seus pais qual é o até de Deus para a sua vida? quem sabe que o até de Deus é até que você pare de olhar para o seu umbigo e olhe aos céus e perceba que você precisa do Senhor, nosso Deus há certas situações, irmãos que nos acontecem que vem para mudar o nosso coração e servir de alerta para os outros se você é sábio comece a observar o que acontece com os outros para que você não tenha que ser disciplinado o efeito desse acontecimento na vida de Nabucodonosor é para todos os viventes é para ele em primeiro plano mas para que todos os viventes saibam que o Altíssimo é o Rei o propósito é alcançado Deus sempre alcança os seus propósitos o propósito de Deus é quebrantar esse homem é torná-lo um homem humilde é fazer com que ele tire os seus olhos das suas conquistas temporais e erga os olhos aos céus esse é o propósito de Deus e sabe o que nós percebemos, irmãos? é que esta verdade que nós encontramos aqui ela vai sendo pavimentada e nós escutamos o seu eco lá no Novo Testamento naquela parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo no capítulo 15 de Lucas de um jovem arredio que pede a herança dos seus pais ou do seu pai e resolve sair e romper com seu pai dissipa toda a sua fortuna vai ao fundo do poço e quando ele está desejando comer comida de porcos diz o texto e eu leio o texto então caindo em si quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi pai, pequei contra o céu percebe o eco da mensagem na parábola? percebe o eco da mensagem lá na parábola quando diz que caindo em si Nabucodonosor teve que passar sobre ele sete tempos para que ele pudesse cair em si e erguer os olhos aos céus porque erguer os olhos aos céus é o mesmo que reconhecer que pecamos contra Deus que nós temos que acertar nossas coisas com Deus que nós temos que mudar na nossa vida em relação a Deus até que ele então um dia diz o texto no versículo de número 34 mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu e recoperei o entendimento reconheceu a partir desse momento quem de fato é o rei que tem o controle absoluto de todas as coisas não era ele é Deus é o Senhor ele termina portanto agora com uma doxologia e é magnífico como isso está registrado nós vemos no versículo de número 34 o seu domínio eterno e o seu reino se estende de geração em geração todos os moradores da terra inclusive ele são considerados como nada e o altíssimo faz o que quer com o seu exército ou com o exército do céu e com os moradores da terra não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz versículo 37 agora eu olha a mudança na questão do tempo e a mudança na atitude agora eu Nabucodonosor louvo engrandeço glorifico a quem o rei do céu sabe o que eu percebo irmãos nesse texto há muitos teólogos que dizem e que compreendem e eu concordo com eles que este homem foi convertido a Deus com este evento eu concordo porque há uma mudança e o texto da narrativa que contempla esse homem pela única vez ou a última vez vai dizer que agora eu agora não são eles mas eu eu louvo eu glorifico porque não é só uma questão de reconhecimento não é uma questão de mudança de atitude não é só reconhecimento intelectual de verdades que alcançam apenas a nossa razão e não deságua em mudanças de vida há mudanças e o que eu percebo portanto é que Deus quando quer salvar alguém ele salva foi assim é assim será assim do seu jeito do seu próprio modo como ele quer no tempo que quer há um jacó enganador materialista trapaceiro Deus feriu a coxa de jacó para que ele não fosse perdido para o inferno você pensar que jacó se agarra com aquele ser no val de jabó que pensar que jacó é que saiu vitorioso Deus é que venceu jacó Deus é que triunfou sobre jacó ele ficou claudicante manquitolando o resto da vida mas Deus o livrou da perdição a um Paulo truculento violento sanguinário assassino Deus o jogou ao chão Deus o feriu de cegueira para não perdê-lo para o inferno quando Deus quer salvar ele salva mas o que eu percebo ainda nesse texto e aí no contexto geral da escritura que para algumas pessoas a revelação que Deus vai dando de si mesmo ela como que ganha um caráter progressivo ou de progressividade jacó é um homem de Deus jacó sofre duras consequências na vida perde a sua fortuna perde a sua saúde perde os seus filhos a mulher fica contra ele durante algum tempo mas ao final jacó diz eu te conhecia de ouvir agora os meus olhos te veem aos discípulos convivendo com o senhor jesus que enfrentaram duas tempestades ventos ondas no primeiro momento em que jesus dormia no barco e jesus foi acordado jesus interveio eles fizeram a pergunta quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem mas no segundo momento eles não fazem perguntas eles fazem afirmação verdadeiramente és o filho de deus num momento pergunta num outro momento eles evoluem eles avançam para o conhecimento de quem é cristo e eles chegam a conclusão que jesus é verdadeiramente o filho de deus anabucodonosor ele diz o deus de sadáque mesáque abdinego mas agora ele diz eu louvo o senhor eu glorifico o senhor o rei dos céus a questão é e você o que que vai ter que acontecer ainda para você reconhecer que o senhor jesus é o rei da glória o que que deus vai ter que fazer ainda mais para você se quebrantar diante do rei da glória o que terá que acontecer para você se render diante do senhor e não usurpar a glória que não é sua mas tributar a glória que é dele e sabe irmãos o propósito do senhor para vocês o propósito do senhor para a nossa vida não é que você tenha mais informação acerca da existência de deus que não muda a sua vida o propósito de deus é que você o conheça não só de ouvir falar mas como seu deus como seu redentor como rochedo da sua salvação nós temos aqui a história de um rei orgulhoso que foi humilhado ele não escolheu o caminho da humilhação deus o dobrou deus o quebrou deus o fez viver como animal para que ele pudesse reconhecer voluntariamente ele não faria mas a bíblia fala de um outro rei que é maior do que Nabucodonosor que não precisava ser humilhado mas que escolheu o caminho da humilhação um dia que veio que esvaziou-se que deixou o seu trono de glória Nabucodonosor foi humilhado pelo ímpeto e a força divina ele entretanto voluntariamente veio se encarnou Nabucodonosor foi humilhado dentro de uma esfera geográfica ele não foi humilhado e escolheu o caminho da humilhação e ficou estampado diante de todo o cosmo Nabucodonosor viveu como animal é verdade talvez você acha isso demais mas aquele que criou os céus e a terra ficou despido diante dos anjos cortado com a sua carne lacerada com uma coroa de espinho sobre a sua cabeça e o sangue pingando ele escolheu a humilhação para que você orgulhoso como eu fôssemos redimidos ele se humilhou por você e por mim e eu concluo irmãos falando do papel da profecia da escritura profética versus o papel do alarme da sirene eu queria que você prestasse atenção nisso dia 25 de janeiro por volta da hora do horário de almoço trabalhadores trabalhando na mina do córrego do feijão em Brumadinho Minas Gerais não ouviram o som do alarme da sirene porque não tocou não ouviram é porque não tocou porque não cumpriu a sua função e a tragédia veio sobre nós e sobre nosso povo mais de uma centena de pessoas mais de trezentas pessoas na verdade morreram algumas encontradas outras ainda não mães em lágrimas pais em pranto irmãos angustiados o alarme da sirene não soou nenhum som se fez ouvir e eles foram dizimados há duas coisas que a gente pode aprender com isso se o alarme da sirene não soar pessoas que estão na zona de risco morrem mas se o alarme soar e as pessoas não derem credibilidade elas morrem também eu quero te dizer que a função da profecia é alertar você quanto perigo grande grave quando pessoas escutam a profecia de Deus e compreendem a necessidade de se curvar diante de Deus elas são salvas da perdição eterna mas se elas ignorarem também a profecia elas hão de ser também lançadas no inferno eu espero que você não saia daqui nessa noite sem tomar uma decisão na sua vida sabe por que meus irmãos o orgulho destrói mas a humildade restaura o coração que você nessa noite não fique olhando para o seu umbigo olhe aos céus olhe para Jesus e receba do Senhor Jesus salvação que de graça dá fique de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus graças nós te damos Senhor enaltecemos o teu nome que esta semente aqui Senhor semeada nessa noite que as aves do céu não venham roubar essa semente que elas possam produzir muitos frutos nos corações dos teus filhos e filhas que aqui estão que o Senhor nos abençoe que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua graça e restaure este povo Senhor e livra-nos da jactância livra-nos do orgulho livra-nos da prepotência faz-nos olhar para o Senhor Jesus exaltado à direita do Senhor nosso Deus de onde ele virá para nos dar vida e nos tomar para si para estarmos com ele para todos sempre e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós povo de Deus aqui reunido agora e sempre o Pai o Pai o Pai o Pai o Pai o Pai o Pai